Música, esporte, diversão e muitos ensinamentos sobre os desafios da vida. Esses foram os destaques do Encontro de Jovens da Igreja Universal no final de semana. Esse projeto que a gente está realizando aqui hoje, ele já acontece sempre. Nós temos um centro de treinamento da FJU, o polo da FJU, onde todo dia tem treinos ali de artes marciais, o Jiu-Jitsu, como vocês podem ver, e o Muay Thai. Só que a ideia de promover esse evento hoje é para alcançar mais jovens que sofrem de ansiedade, depressão, jovens que estão ociosos por aí para poder ajudar eles. A ideia do projeto Tatame da Vida é reunir jovens para ensinar como lutar dentro do esporte e também na vida pessoal, no dia a dia, cuidando principalmente da saúde mental. A palestra buscou chamar a atenção para os desafios da depressão e da ansiedade. A gente vai realizar uma palestra ensinando os jovens o seguinte, que o nome desse evento é Tatame da Vida, que a nossa vida é uma luta e nós temos que ser lutadores para vencer os momentos difíceis que muitos jovens passam. Às vezes tem jovens que passam momentos na família difíceis e às vezes pensam em desistir, de desanimar. Mas aqui, na palestra que vamos realizar, vamos ensinar eles a ser lutadores, tanto no tatame como na vida e nunca desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. Ao som de muito louvor, os jovens aprenderam técnicas importantes de Muay Thai e também de Jiu-Jitsu, técnicas que estão ajudando a Sorraine a sair do sedentarismo. Para mim foi fundamental, tanto para a minha atividade física, que eu vivi uma vida meio sedentária, então isso me deu uma disposição maior. E também antes das atividades, sempre tem uma palavra de fortalecimento. E essa palavra vem dar aquele ânimo para a gente conseguir seguir em frente, conseguir ter a disposição também junto à atividade física, tanto à atividade física quanto à espiritual. E para mim tem sido fundamental. O Jefferson também é aluno do projeto e através do esporte já aprendeu muita coisa, e principalmente a ter disciplina. Eu era muito disciplinado quando era pequeno e conforme eu fui crescendo, isso foi piorando. E quando eu conheci o Jiu-Jitsu, isso mudou. Com o tempo foi mudando, eu fui conhecendo a disciplina que o Tatame ensina, e foi melhorando na minha vida e hoje eu sou um filho diferente. Nós aqui, aleluia, estamos em nossa casa. E quando eu conheci o Jiu-Jitsu, isso mudou. E quando eu conheci o Jiu-Jitsu, isso mudou.